E a Arena Corinthians, que vai sediar a abertura da Copa do Mundo, recebeu hoje 20 mil torcedores para um jogo teste. Problemas no metrô e a reforma ainda inacabada no estágio não desanimaram a torcida. São 8 horas da manhã e nós estamos em frente à estação Barra Funda, na zona oeste da cidade de São Paulo. E pretendemos nos dirigir para a zona leste, mais precisamente para a estação Itaquera do metrô, que fica ao lado da Arena Corinthians. Nós vamos repetir o mesmo trajeto que muitos torcedores vão realizar durante a Copa do Mundo para saber quais serão as condições encontradas por eles. Um funcionário atendendo ao público. Imagina na Copa, fui para o Japão, não vou para a Itaquera. São 20 minutos de fila até conseguir um bilhete. E isso porque a bilheteria foi reforçada com mais um funcionário depois das reclamações. O metrô não estava sabendo do evento de hoje? Do evento de hoje. Não sei se eu não sei, não sei se eu não sei. O metrô parte com vagões lotados e segue lentamente para a zona leste. Próxima estação, Marechal Deodoro. Até Itaquera são 16 estações. Apesar da demora, o desembarque acontece tranquilamente, com a torcida empolgada. São 9h30, demoramos uma hora e meia para chegar até a estação Corinthians Itaquera, onde fica a Arena Corinthians, por conta de um problema na linha do metrô. Os trens estavam operando com velocidade reduzida e também com tempo maior de espera nas estações. Vamos ver como é que vai ser agora a entrada no estádio. No trajeto até o estádio, ainda há entulho no chão, o que pode ser um problema em caso de brigas e tumultos. A entrada aconteceu de maneira tranquila. O Itaquerão ainda está inacabado, com panos cobrindo as paredes em obras e arquibancadas provisórias sendo armadas. Mas nada disso parece tirar a empolgação do torcedor corintiano, que realiza o sonho de ter um estádio. A partir de longe, quando você já começa a deslumbrar o estádio, você já fica arrepiado. Foi muito bonito. Até é uma emoção muito forte. Em campo, atletas eternizados na história do clube fizeram uma exibição para o público. O primeiro gol do Itaquerão, com a torcida presente, saiu dos pés do veterano Rivelino, em cobrança de pênalti. No dia 18 de maio, o Itaquerão vai passar por mais um teste. Dessa vez, um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A equipe titular do Corinthians vai receber o Figueirense nesse campo. Mas em nenhum momento o estádio vai passar por um teste com 68 mil torcedores. O público da abertura da Copa do Mundo.